Música Vamos conhecer o pessoal, a gente não conhece, tá, as pessoas aqui. Obrigado pela presença, vocês são demais, obrigado. Tudo bem? Sem passar a mão, tudo bem? Qual o seu nome? Daniela. Daniela. Tá gostando do show? Do show eu tô. Do show, você tá... Por quê? O que que tem... não tá gostando... O que que tá te incomodando algo, né? O cheiro. O cheiro de quem? O que que é? De você. Meu? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Você é tão simpática. Seu sapato é tão bonito, o que que ele não... Você veio com quem aqui? Com a minha filha e com o meu filho. Ah é, cadê eu? Ah, tá aqui. Legal. Você já tinha se hipnotizado? Não. Você tá bem incomodada, o quê? O cheiro. O cheiro. Vai ser muito simpática, viu? Obrigado. A gente já conversa, tá? Aham. O que que é? É ruim. Ruim. Tá. A gente já conversa. Seu nome mesmo? Daniela. Daniela, Daniela, Daniela. Daniela. A gente já conversa. Seu nome? Marcelo. Marcelo, legal. Já tinha vindo no show? Não, não. Primeira vez. Primeira vez, tá? Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Domingo. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sábado. Domingo, domingo, domingo de novo. Ah, são sete, tá? Repete, domingo são sete, tá? Perfeito. Daniela. 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 Tá. Domingo, são sete dias, tá certo, né? Domingo tem dois. Seis, né? Não, é que domingo tem duas vezes, né? Tá certo, né? Tá. Quais são os dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, s... Tem um dia... Sábado. Tem um dia entre o quinta e sábado e sábado. Entre quinta e sábado tem um, não tem? Tem. Qual é? Sábado. Sábado, entre quinta e sábado? É. Quinta, sábado e domingo. Tá certo? Tem mais um dia entre... Qual que é? Não sei o nome. Não, você sabe, tenta. Eu sei que começa com S, o resto eu não sei. Começa com S, qual que é? Sábado. Sábado. Não é, mandinha? Começa com S. Muito bem, vamos continuar conhecendo as pessoas aqui, tudo bem? Beleza. Como vai? Tudo bem. Prazer, seu nome? Lucas. Primeira vez no show? Sim. Tá gostando? Sim. Veio com quem aqui? Com a minha noiva. Com quem? A minha noiva. Ah, legal. Curtindo? Sim. Gostoso o show, né? Sim. Legal. Só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Alguma coisa aí? Algum problema? O seu perfume. Ele é bem cheiroso. Ele é bem cheiroso. Beleza. É bom, né? Ganhei esse aqui. Mas depois eu te conto qual que é, tá? Tá. Me fala. Só que precisa passar pouquinho. Porque se passar muito aí... Tá. Obrigado, viu? Tudo bem? Sim. Qual que é o seu nome? Sim. Você veio com quem aqui? Sim. Tá claro esse negócio, né? Vem cá. Deixa eu te perguntar um negócio. Você tá gostando do show? Sim. Meu cheiro é bom, né? Sim. Sim. Então tá bom. Bem-vinda, tá? Sim. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Primeira vez aqui no show? Não. Já tinha vindo? Não. Tá gostando? Quer voltar lá pro seu lugar? Não. Você viu que o pessoal tá dando pipoca grátis aí. Você quer? Não. Um mês de show grátis nesse teatro, quer? Não. Um milhão de reais pra quem tiver aqui nessa cadeira que você tá. Você quer? Não. Bom, vamos lá, gente. Olha aqui pra mim. Olha só que legal. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Sabia? Sabia? Oi? Sabia? Não. Olha só que legal. Boa, né? É bom. Quer pó? Que absurdo, velho. Ai, já foi. Dançando por aí. Oi? Jorge, estabeliscando a galera, hein? É, largadinho. Duas vezes, né? Segunda, terça. Pfff, pfff, pfff! Tudo bem? Uhum. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando comigo ou você quer dormir. O que você quer? Saí daqui. Só que eu não consigo sair daqui. Não, calma, calma, calma. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu tô com pó hipnótico aqui, ó. Joga na sua mão. Você tá cheio de pó aqui. Se você quiser dormir, é só jogar no rosto e dormir. Senão a gente fica conversando aqui. Você que escolhe. Uma salva de palmas! Tchau, tchau.